Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wildon, sou professor de criação publicitária e hoje eu vim me perguntar pra você se você tá com fome? É porque hoje a gente vai criar uma peça publicitária meio que pra uma lanchonete, então se você quiser criar uma peça como essa aqui do lado vem comigo porque hoje você vai aprender, então vamos lá? Então o primeiro passo, como sempre, é criar o nosso arquivo Basicamente a gente vem aqui em arquivo, novo a gente vai utilizar o mesmo formato da outra aula 1080x1350, resolução de 300, cores RGB tem que estar em pixel, RGB porque vai ser só pra tela não vai ser impresso, isso aqui vai ser um post provavelmente pras redes sociais e eu vou criar o nosso arquivo Feito isso, agora na pasta aqui a gente tem nossos itens que tá bem aqui você pode ver que eu separei os itens, tem a nossa logo que tá bem aqui nesse arquivo de Illustrator nosso background, tem a intenção completa aqui pra gente poder visualizar tem nosso lanche que tá transparente já em PNG a gente recortou utilizando a Pentool uma madeira que a gente pegou no Google aleatório e uma textura pra gente poder acrescentar sobre a letra a primeira coisa que eu vou abrir vai ser o background então vou clicar aqui e arrastar pro nosso Photoshop Feito isso, coloquei aqui na imagem, dei Enter beleza, vou pegar o lanche, vou arrastar também pro nosso background vou trazer todos os itens pra cá pra gente poder começar a trabalhar vocês devem estar pensando, pô, mas já tá quase tudo feito ali mas na verdade existe um tratamento que deve ser feito pra imagem poder ficar boa e harmoniosa vou trazer aqui pra baixo, dei Enter abri aqui de novo vou trazer a nossa logo, mesmo arquivo sendo de Illustrator ele pode sim ser aberto no nosso Photoshop eu vou arrastar mesmo também aqui ele vai perguntar qual imagem eu queria trazer eu posso pegar aqui se eu quero carta de mídia, de recorte sangria não precisa nem se preocupar com isso aqui porque eu só quero a carta delimitadora que é o formato do nosso arquivo de Illustrator vou dar um OK como você pode ver já tá a nossa logo aqui eu vou dar uma mínima diminuída eu acho que até aqui já ficou legal beleza, basicamente os itens que temos são esses então basicamente é muito importante sempre a gente saber qual é a tipografia padrão da empresa que você tá prestando serviço nesse caso aqui eu botei no nosso briefing que tá lá na nossa pasta, eu vou abrir aqui tem um bloquinho de notas onde vai estar o nome das fontes que a gente utiliza se você não encontrar no seu computador você pode baixar na internet, se você escrever esse nome aqui lá no My Fontes você provavelmente vai encontrar ou você pode botar no Google caso não ache no My Fontes você vai achar também muito fácil beleza, o que a gente vai fazer? eu vou pegar a ferramenta de texto cliquei aqui, Franklin eu vou botar essa aqui, essa primeira eu quero regular, não quero italic vou aumentar o tamanho temos que saber o nosso texto também que é bateu aquela fome vai ser bateu aquela, aí fome vai ser na outra fonte bangers esse aqui cliquei duas vezes vou botar aqui agora a gente tem que mexer na tipografia pra poder ficar legal olha só só que vou escrever fome, né? pra poder saber eu também exato pegando aqui, vou dar uma aumentada só que tem uma brincadeira que eu faço aqui a gente modifica a fonte vou dar um CTRL T que é Free Transform segurando CTRL vou arrastar pra frente e SHIFT também pra não deformar muito, né? vou mudar o alinhamento dela deixar ela mais inclinada o mesmo eu vou fazer com a primeira fonte vou pegar o bateu aquela CTRL T segurei CTRL arrastei pra frente mudei a inclinação e agora a gente vai começar a reposicionar tudo aqui na nossa cena pra gente poder utilizar a parte principal é você organizar as layers então vou jogar a madeirinha aqui pra baixo reposicionar um pouquinho mais pra baixo aqui tá vendo? aqui o hambúrguer tá parecendo que tá flutuando e não parece que tá lá e é nisso que a gente vai trabalhar agora bom, antes de preparar a tipografia arrumar o background e tudo mais eu quero mexer nesses hambúrgueres eu quero botar uma sombra pra eles ficarem mais vivos como a gente faz isso? existem vários métodos vou usar o fx aqui sombra projetada daqui eu posso escolher o ângulo a opacidade daqui vai ser o blend mode aplicado a esse efeito vou deixar virado pra cima aqui porque isso aqui representa o ângulo do sol ou seja, se o sol estiver em cima a sombra vai ser embaixo daqui eu posso mexer a distância que vai estar aumentar a opacidade a expansão mostrar o tamanho também deixa eu botar uma intensidade um pouquinho maior expansão muda muito repentinamente aqui não é tão legal assim beleza, aqui ficou legal só tem que terminar de incorporar nossos objetos nos cenários pra gente começar a incorporar nossos objetos na cena a gente precisa adicionar sombras eu vou mexer no texto por último então vou tirar a visualização dele e dar logo como assim adicionar sombras? por exemplo, tá tudo com muita tensão aqui eu quero remover um pouco mais da mesa e aparecer mais nos hambúrgueres pra isso eu preciso criar uma nova layer e começar a adicionar sombra mas nesse caso não vai ser um drop shadow que vai resolver o nosso problema vou pegar, botar uns pincel aqui com a cor preta e começar a pintar ao redor só que vou aumentar um pouquinho o tamanho deixar a dureza 100% suave de 0% vou começar a pintar aqui ao redor só vendo as bordas não pra apagar mesmo 100% muito mais pra dar mais ênfase na parte central da nossa arte nisso, posso dar um blend mode se não ficar legal, vou retornar pro 0 vamos ver se tem alguma aqui que tenha uma mistura mais legal ó, esse aqui quase só que ainda não eu gostei mais da primeira mesmo vou deixar no normal vou adicionar um pouquinho mais ali em cima contra o menos como estamos se referindo também a franquia de comida sempre é interessante você utilizar cores quentes nesse caso a preferência é você utilizar uma cor vermelha ou uma cor mais alaranjada eu vou usar um filtro eu vou adicionar uma cor mais avermelhada vou botar vermelho aqui dá ok vou aplicar uma intensidade em cima só que eu quero mais no background não no bom nosso hambúrguer então vou puxar um pouquinho mais pra baixo vou puxar também essa sombra aqui mais pra baixo porque eu quero destaque total pro nosso lanche então vou aumentar um pouquinho nosso filtro aqui já tá ficando legal e aqui já ficou legal e agora vamos adicionar mexer um pouquinho mais no nosso texto aqui falta interrogação né já que é uma pergunta vou diminuir um pouquinho o tamanho você não precisa fazer idêntico o que eu tô fazendo aqui o ideal é você saber o que aplicar por exemplo eu adicionei todos os itens na tela e fui adicionando sombra adicionei reposicionamento adicionei a incorporação dele no cenário o que a gente vai fazer agora deixa eu ativar a look também pra gente poder visualizar aqui já temos uma identidade visual em mãos vermelho e amarelo então bateu aquela vou botar na cor da identidade visual vou pegar a fonte aqui em cima a gente pode escolher as cores vou pegar a cor vermelha e embaixo aqui já tá amarelo então vou permanecer amarelo vou separar por pastas né vou botar aqui ó o título e o título eu vou adicionar um drop shadow só que vou usar com outra intenção agora vou deixar ela bem dura ou seja, expansão eu posso botar no máximo pra ficar duro vou diminuir o tamanho vou modificar um pouco de distância e angulação deixa eu botar sombra projetada de vazamento de camada não vou botar scale vou utilizar a luz global vou botar não vai ser diferenciado dos outros porque se eu mudar essa sombra desse objeto aqui o do hambúrguer também vai ser mudado junto então vamos mudar vou utilizar a luz global vou botar mais ou menos aqui o tamanho vai dar uma diminuída mais ainda e diminuir um pouco a opacidade também pra não ficar tão intenso assim olha só agora vou rearrastar ele pra algum lugar aqui onde fica melhor aproximar um pouco mais do hambúrguer basicamente e vou ativar minha régua agora vocês vão apertar ctrl r que vai aparecer a régua ou você vai botar visualizar vai aparecer aqui réguas por quê? a gente tem que visar uma boa posição pra todos os itens que a gente tem aqui como assim? no instagram se a gente for visualizar sempre que vamos ver uma imagem ela tá no formato quadradinho ou seja parte dessa imagem aqui vai ser removida quando a gente só estiver passando pelo feed quando a gente clicar que vai ser vista completa por exemplo como nossa imagem é 1080x1350 então eu vou criar um quadrado de 1080x1080 só pra gente poder usar a nossa régua aqui pra poder demarcar os itens que vão aparecer depois a gente pode remover essa quadrada que a gente acabou de criar olha só agora a gente tem demarcados os itens que estão aparecendo bem o que eu já deixei organizado aqui não significa que realmente vai recortar a imagem esses outros detalhes eles sejam inúteis basicamente o que eu fiz aqui é pra visualização no feed ficar legal entenderam? beleza vou reposicionar o feed aqui feed não o texto aqui acho que já está legal e por fim eu vou adicionar uma textura a esse texto pra ele não ficar tão simples assim a gente vai lá na nossa pasta só pra lembrar a gente tem esse último item aqui que não utilizamos eu vou clicar duas vezes nele ele vai trazer pra cá pra gente poder editar ele mas eu só vou botar abrir imagem porque não tem necessidade abrindo imagem ele vai criar um novo projeto aqui eu vou arrastar ele pro que a gente está editando olha só beleza eu posso deixar do tamanho que está aqui e é bem bem simples o que eu vou fazer agora título aqui em cima é nosso texto eu vou arrastar essa nova lei que a gente trouxe pra cima do título e agora botão direito criar máscara de recorte olha só ele já entrou aqui a gente vai adicionar um blend mode olha só a gente tem várias opções só que claro que a gente não vai mexer só em blend mode a gente pode mexer em opacidade também mas eu gostei desse aqui vou deixar a luz direta olha só ele ganha mais vida né ele ganha textura e basicamente está aqui a nossa peça completa então como vocês puderam ver basicamente não é ferramenta que você tem que saber utilizar é mais a parte da criatividade ferramenta é importante mas a criatividade é mais ainda eu espero que você tenha gostado dessa aula por favor pratique mais você tenta fazer uma nova peça aí não faça só de hambúrguer tenta criar de moda ou o que for da sua preferência pra você poder pegar um pouquinho mais de samanha digamos assim espero que você tenha gostado está aqui do nosso lado a nossa peça e até a próxima aula tchau